NÃO XI Pegar comigo Ah, cara! Parque inferior Eu acho que eu parava Tomando um cubo Eu vou jogar um Under last Tico 2 Tico 2 Fecha o spot de vocês Valeu O doido do Nakata falou E ai, como é que vai ser? Vai lá Luz Tico 2 Boa Tico 3 Tico 3 Não, 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 não. Não, 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 pronto. Qualquer arma? Não, não... Não entrei, não entrei, estava bugando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pair. o que é isso? o que é isso? Meu Deus do céu Ah, precisar de uma arma mesmo Espera por isso. Esse não hurt, espera-se. Você me traz de volta, você vai ser espalhado. Isso foi incrível! Estou abaixo! Não é bom! Se Tenshi, você vai ser um rat. E estou de volta no jogo. Agora, para a certa escolha. Olha isso! Aleluia! 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 Um segundo, nós conseguimos isso. Obrigado por isso. Eu me sinto. Rechardado, feliz de me ajudar. Fala em posição. O circuito está completo. Fala. 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 Apenas o fogo! Vixe! 3x1 Eu estou errado! Espera me encher! Eu estou indo para o outro lado. Eu estou indo para o outro lado. Essa vez eu estou indo. Um segundo. Nós temos isso. Eu estou indo para o outro lado. Estou indo para o outro lado. Estão me atacando. Eu estou indo para o outro lado. Estou indo para o outro lado. Estou indo para a minha frente. Sim, você está maravilhoso. Obrigado. E aí E aí Eu não posso deixar Então... Fossem jump drive Então... Ele não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Ah, acho que eu vou jogar mais um e mais um do que já. Bora, bora. Já saiu bom já vendo? Foda que eu vou sair agora, mano. Eu tava jogando contigo sem esco-pirs, não sabia? Ah, o que? Tava jogando? Aham, sem esco-pirs. Estou saindo. Eu estou indo! Eu estou indo, não sei. 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 Esta vez vai ser diferente. Ah, o último aí pode chorar. Eu estou indo, eu estou me fazendo eles. Eu vou lutar, estou me arrumando. Rara才 Bow, táb Built, táb a tudo. Ok. Boa! Valeu, moleque, valeu, valeu. Calma, calma, calma. Você viu o que eu fiz? Eu peguei, dei a arma, pulei pro lado e deu tiro. Ah não, depois de trás eu vou até sair. Eu falo ali. Essa vai funcionar. Caralho. Obrigado. Você conseguiu. O que é que eu fiz aqui, cara? O que é que ele tá?